E aí galera, beleza? Nós somos a Macuna Massa de Escada, cidade da Zona Mata Sul de Pernambuco, beleza? A gente tá fazendo rock instrumental, etc e tal, mexendo aí com as coisas, de deixar o diabo com inveja. Então curta aí, na fissura, nosso último single, valeu! E esse aqui é Música em Domicílio. Abraço! Música 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 O diabo que tem inveja do meu Foi, 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 foi O diabo que tem inveja do meu Pogo, pogo, pogo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Música Nasce um poema Música 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 A máscara que usas não cobre inteira face e uma parte se revela a mim não mais enganas por trás dessa voz mansa. Música 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 A poder em suas palavras Cuidado com o que vai dizer A verdade é individual E todos vão entender É bem na TV Sua verdade abençoa o lugar Te fazem confessar Que você Percebo Eu não sou as conquistas Se saber por outro dor O pecado é não acreditar Que se faz por amor Vou ler essas palavras Cuidado com o que vai dizer A verdade é individual E todos vão entender Eu não sou as conquistas Eu não sou as conquistas Vou ler essas palavras Cuidado com o que vai dizer A verdade é individual E todos vão entender Vou ler essas palavras Cuidado com o que vai dizer A verdade é individual E todos vão entender Eu não sou as conquistas 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 Eu não sou as conquistas